Oi, eu sou o Elton Bazei. Eu entrei na TV em 1976 e tenho muito orgulho em fazer parte dessa história. Trabalhei durante quase 10 anos no Recursos Humanos. Depois eu fui para a divisão de apoio administrativo. Envolvia obras, envolvia transporte, compras. Depois fui para a assessoria da diretoria técnica, cuidando da parte das retransmissoras. E hoje estou na TV, na área de Recursos Humanos, sempre pensando nos nossos colegas. Na época que eu entrei aqui na TV, era tudo feito manual, não existia computador. Hoje tudo facilita, tudo tem internet. CLT, hoje tu bota lá no Google, tu procura lá um artigo que tu quer saber o que significa. Naquela época tu tinha que ir para a CLT lá e procurar tudo o que significava cada assunto. Eu considero a TV, foi um meio de sustento da minha família. Trabalhando aqui todos esses anos, que a gente foi organizando a vida da gente. Eu e minha esposa, claro, né? Hoje contamos com dois filhos, noras e neto. Coisa mais amada da minha vida.